Sejam bem-vindos, antes de mais nada, aproveite para prestigiar nosso canal, deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo vamos para a notícia do dia. Empresa tira a campanha de dia dos pais com o safadão do ar. A coisa não anda nada boa para o Slay Safadão, envolvido em uma grande polêmica desde que solicitou a revisão da pensão alimentícia de Udi, seu filho de 7 anos. Na justiça, o cantor tem sido o alvo de muitas críticas do público. Por essa razão, inclusive, uma campanha de dia dos pais com o artista foi tirada do ar. Na última quarta-feira, um, tudo porque os internautas invadiram o Facebook da marca em questão, uma famosa doceria, para detonar o comportamento do músico e dizer que ele não era exemplo de pai. Na propaganda, o cantor aparece com a mulher, Yanni Dantas, que está à espera do segundo herdeiro da dupla, com a seguinte chamada. Sabe aquele paisão que você sempre pode contar? Ele merece uma doce surpresa no seu dia especial. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado.